Tudo bem, degustação agora da bebida Devassa, a nossa amiga Cristiane Fala aí, detone É isso mesmo, gente, aproveitem aqui, Devassa geladinha, 350 ml por R$ 2,99, hein? Aproveita Grande Cristiane, temos aqui um cliente experimentando a Devassa E aí, gostou? Aprovado, cliente? Maravilha, a Devassa tá fantástica, puro malte, igual Heineken, maravilha Olha aí, ó, muito bacana, valeu Cris, valeu cliente Muito obrigado, é aqui no Japão de Baleri Bebidas com preço baixo, Devassa, até que horas? Até às seis, hein? É isso aí, valeu Cristiane, vamos lá gente, a grande degustação continua A nossa amiga aqui tá trazendo pra gente também produtos da marca Aurora Temos a degustação especial para você experimentar lasanha, lasanha Quem quer lasanha, pessoal? Vem pra cá Agora me fala uma coisa, quanto que tá a lasanha, querida? R$ 9,90 Só R$ 9,90 Então a degustação vai começar em quantos minutos? Sete Sete minutos! Daqui a sete minutos vai ter lasanha Olha quantas degustações, hein? Sete minutos, sete minutos, tá bom pessoal? Vamos nessa, vamos nessa Japão de Baleri Tá chegando tequila? Chegou só uma Quem quer comprar a última tequila? Quem vai levar a última tequila? Me fala o seguinte É a última mesmo? É a última, eles não vêm se consegue Mas até agora só tem uma Vendeu tudo, meu Vendi tudo Vamos nessa, a última tequila E o preço dela é quanto? Tá R$ 24,39 Pessoal, a última tequila R$ 24,39 Chega aqui, ó Última tequila R$ 24,39 Vem pra cá Pega a última Tequila Vendendo pra você Com preço baixo Me mostra a tequila aí Tá comendo aí? Vai cá Lasanha na promoção Por apenas R$ 9,99 Quem quer lasanha? Fugimos quase amanhã Lasanha! Tá chegando mais lasanha Olha pra esse O preço promocional da lasanha Por apenas R$ 9,99 R$ 9,99 Lasanha pra você Lasanha Bolognesa Preço super baixo R$ 9,99 Vem a comprar R$ 8,99 R$ 9,99 Daqui a quantos minutos? 5 minutos 5 minutos Tem lasanha pra você Meu Deus do céu Quanta gente comprou lasanha Opetra especial Hoje há pouco de baderir Vem pra cá Vem aproveitar a promoção Lasanha R$ 9,99 O melhor vinho é Canguera Porque hoje estamos com a promoção da Canguera Quem comprar uma garrafa Olha aí, Sandra Quem comprar uma garrafa de vinho Pode ganhar uma adega Com nove garrafas de vinho Olha aí que beleza Você gosta de vinho, Sandra? Eu gosto Suave ou seco? Suave Suave, suave Suave é muito top Show de bola Vinho da marca Canguera A nossa amiga Cátia A nossa amiga Cátia ainda está aqui Até as 18 horas Vinho Canguera pra você Preço promocional do vinho Canguera A partir de agora Quem comprar uma garrafa de vinho Canguera Ganha um cupom E vai participar do sorteio de uma adega Com nove garrafas Pessoal, a marca Canguera Melhor marca de vinho Pra você que está vindo Tomar um vinho Vinho suave, Canguera E a Cátia está aqui animada demais Hoje vamos vender bastante vinho Cátia O sorteio começa já já Comprou uma garrafa Já concorre Isso Já concorre Mais o que Cátia? Concorre a adega E nove garrafas de vinho E Cátia Começa A promoção do vinho Pessoal, vem tomar um vinho aqui Agora a adega está top Está show de bola Vinho aqui, gente, muito bom É gostoso, né? É gostoso Vamos levar Além de Wilson Oito horas É só um cabra Não É, cedo só Oito horas É hoje É, cedo já É, cedo já Tchau, tchau.